E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer 10 artistas que responderam a mídia. É, meninas? É muito difícil lidar com mídia. Os artistas realmente passam por diversos problemas em relação aos meios de comunicação, com notícias falsas, com aquela famosa história do quem conta um conto aumenta um ponto, entre outras coisas, né? Eles, infelizmente, têm que lidar com essa opinião que muitas vezes vem de pessoas que nem de fato sabem a história toda, porque a mídia fez essas pessoas acreditarem naquele determinado lado. E chega num determinado momento que o povo fica de saco cheio. E quando eles ficam de saco cheio, eles resolvem trazer aí, de uma vez por todas, as suas respostas. E muitas vezes os artistas respondem através de arte, que, afinal de contas, é o que a gente espera deles, né? Então, hoje a gente vai conhecer algumas pessoas que tomaram, finalmente, essas atitudes aí, pra se livrar desse povo insalubre. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, já clica no link que tá fixado no topo dos comentários, ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas, e eu tenho certeza que você vai amar. Vamos começar com Selena Gomes, né, que teve sua vida transformada num inferno, a partir do momento que ela resolveu namorar o Justin Bieber. Além da mídia ter ficado atrás dela o tempo todo, ela também viu a sua vida ser totalmente atacada pelas fãs do Justin. Ela sofreu um hate enorme por esses fãs, por conta de ciúmes e neuroses. Isso durou muito tempo, e acabou fazendo com que Selena, de certa forma, até adoecesse. A mídia teve um papel fundamental em fazer isso daí, de certa forma, crescer também. A Selena resolve responder todo mundo com o lançamento da sua incrível música, Who Says? Essa música foi finalmente a resposta da Selena Gomes pra todas essas pessoas que sempre estavam menosprezando a arte dela, a capacidade dela. Ela também fala muito sobre bullying nessa música, que foi algo que ela sofreu pra cacete desses fãs do Justin. Então, assim, ela foi muito perspicaz em como ela trouxe isso daí. E a canção foi um grande sucesso, e é vista como uma das primeiras canções que essa geração teve aí, no aspecto de anti-bullying, pró-você-mesmo, empoderamento, se aceite e tudo mais. Demi Lovato também foi outra dessa teen star que acabou ficando muito exposta. E a mídia aproveitou muito de uma questão muito pessoal dela que realmente pegava forte em Demi, que foi o fato da depressão, das drogas, da bipolaridade, todas essas questões mais pessoais dela. Os ataques que eram feitos em relação a isso sempre foram muito dolorosos pra Demi. E a mídia fazia questão de explorar cada um desses momentos dela ao máximo. Só que não somente isso, o público também entrou muito nessa narrativa da mídia e também atacou muito usando afirmações da mídia a própria Demi Lovato. Ela resolve fazer uma música no ano de 2017, que inclusive se tornou também um grande hit, que foi Sorry Not Sorry, pra poder responder a porra toda. Ela fez uma performance icônica no American Music Awards, onde ela colocou todos os xingamentos tóxicos que ela recebia no telão da performance. E ela cantou com todas as letras que não se arrepende de estar ali e que ela viveu tudo o que viveu, mas segue sim trilhando o seu caminho sem ter que desculpar a ninguém por quem ela é. A Katy Perry também foi uma outra pessoa que sofreu horrores com a mídia e principalmente dentro da era Witness. Podemos dizer que a era Witness já começou com muito rolo. Por quê? A Katy Perry resolveu se posicionar politicamente nessa época em favor da Hillary Clinton e conta o Donald Trump. Esse posicionamento dela teve um impacto gigantesco em todo o público que consumia Katy Perry. Muitas pessoas deram as costas pra ela e a mídia que estava a favor do Donald Trump começou a usar a Katy Perry de trampolim pra poder criar notícias negativas em relação quem era contra o Trump. Katy Perry resolve assim fazer a música Chained to the Rhythm, onde ela traz uma música que fala exatamente sobre as pessoas estarem muito condensadas por conta dessa manipulação midiática onde elas não têm senso crítico. E ela fez um videoclipe criticando diretamente essa direita norte-americana que vive nessa perspectiva de perfeição e seguindo um determinado ritmo. Obviamente que isso daí gerou muita polêmica, porque nunca que essas pessoas toleram ser criticadas, né? Por mais que elas estejam sempre erradas em 98% das vezes. A Beyoncé também lançou uma música chamada Formation para o seu incrível álbum Lemonade. Essa música também foi uma resposta pra mídia, principalmente depois de todo o whitewashing que a Beyoncé sofreu durante a sua vida, durante muitos momentos, na sua própria música. A gente sabe que a Beyoncé sempre deixou claro na sua música que, por mais que ela amasse fazer aquilo, ainda existia, de certa forma, alguns limites que ela não conseguia ultrapassar. E a gente sabe que, na indústria que ela cresceu, a competitividade com artistas brancas e como o mercado, de certa forma, fazia esse whitewashing, esse embranquecimento, né? Na forma que o repertório de todas as artistas seguiam, era muito difícil, né? As artistas pretas, muitas vezes, tinham que eliminar esse tipo de questão da sua música pra ficar mais palatável, porque, no final das contas, elas também iam vender para pessoas brancas e a indústria queria isso no final das contas, né? E, com Formation, a Beyoncé traz a resposta pra todo esse tempo todo que ela ficou nessa indústria, dizendo que ela tem, sim, muito orgulho das suas raízes negras e que, a partir de agora, ela não vai mais soltar a mão das pessoas que ela deveria ter continuado segurando. Formation se tornou um hino de orgulho às origens. Essa música gerou debates e levou essa mensagem para o mundo inteiro. Até hoje, essa música é acreditada como uma das maiores canções feministas e de empoderamento negro de todos os tempos. Britney Spears também não fica fora disso, não, né, gente? A música If You Seek Amy dela foi uma resposta direta pra toda a controvérsia que, de certa forma, tava rolando naquela época. A gente sabe que, em 2007, a vida da Britney tava muito pública, todo mundo tava comentando demais sobre ela em coisas que acabavam abafando a música. E quando ela lançou o álbum Circus, que, de certa forma, traz essa questão do circo midiático, ela lançou uma canção intitulada If You Seek Amy. Se você fala If You Seek Amy rapidamente, parece que ela tá falando um palavrão. E uma repórter leva isso pra televisão e começa a detonar a Britney, falar que ela tá levando isso pras crianças, que não sei o que lá. Aqueles papos de pessoal de direita sem noção, né? E a Britney resolve debochar disso no videoclipe. No vídeo, ela mostra a hipocrisia dos americanos tradicionais e mostra como muitas coisas acontecem em quatro paredes e como eles mantêm aquela imagem de bela recatada e do lar quando estão de fora de casa. A seguir, temos Like a Prayer, da Madonna, né? Que foi aí uma resposta direta a, não somente a mídia daquele momento que incitava muito certas coisas contra as pessoas pretas, colocando essas pessoas em uma espécie de estereótipo cruel que tava rolando naquela época, mas também uma crítica direta às pessoas e principalmente à Igreja Católica, que, tipo assim, embranquecia todos os seus signos e excluía, de certa forma, as pessoas pretas de absolutamente tudo. A sociedade norte-americana passava por esse momento de grande injustiça com a população negra. Uma série de crimes tomou conta dos Estados Unidos e a sociedade americana criou um estereótipo de criminoso com qualquer pessoa preta naquela época. Se acontecia um roubo, por exemplo, automaticamente falavam que era um homem negro que tinha roubado. Não que outra pessoa poderia ter cometido aquele crime sem ser uma pessoa preta. A Madonna nunca teve medo e também nunca se importou muito com as críticas. E fez esse vídeo com uma mensagem muito direta pra mídia norte-americana e ela colocava também Jesus como um homem negro por ele ter sido perseguido injustamente. O efeito do videoclipe de Like a Prayer foi tão grande que ela perdeu contratos milionários, até, por exemplo, com a própria Pepsi, por conta dela ter trago esse tipo de narrativa. Só que mostrou o quê? Que a Madonna nunca esteve errada. Mais do que qualquer outro artista da sua época, a Madonna era pioneira em discussões desse tipo. Então, vamos dizer o seguinte, as pessoas não imaginam como que isso impactou pra sempre a indústria. Tanto que, recentemente, somente a Pepsi resolveu passar o comercial da Madonna, né, porque agora já estava aceitável aquele tipo de narrativa. Sabe umas coisas assim? É muito doido, né? They Don't Care About Us, do Michael Jackson, também é incrível. Diretamente, ele estava falando sobre as injustiças sociais também que os negros sofriam. Mas também ele falava das minorias em geral. O Michael Jackson, ao lado da Madonna, foi um outro artista que causou muita controvérsia e muita polêmica por se expressar dessa forma. E ele respondeu à mídia diretamente dizendo que sim, eles matavam pessoas das minorias por conta das coisas absurdas que eles faziam as pessoas acreditarem naquela época. Cristina Aguilera com Dirty também pode entrar nessa conta, viu, gente? Por mais que muitos acham que isso daí foi uma canção mais de forma pessoal, que a Cristina só estava se expressando diferente, isso teve um impacto muito grande no público e ressoou de uma forma muito grande. Dirty é mais do que somente uma música de transformação pra Cristina. Também é uma música onde ela mostra pra todo mundo que, de certa forma, o mundo estava errado sobre o que ela devia ser. As pessoas ditaram tantas regras que agora ela não queria seguir mais que ela precisava mostrar que ela era suja, de fato, porque ela não queria ser mais aquela coisa limpa que simplesmente agradava todo mundo, menos ela mesma. American Life da Madonna também foi babilônico, né, gente? Ela também fez uma crítica direta à mídia e, principalmente, à política americana daquela época, onde ela afirmava que os americanos viviam muito de aparência pra determinadas coisas e outras que mereciam mais atenção eles ignoravam completamente, fazendo também uma crítica direta à guerra e que a mídia também incitava muito naquele determinado momento. E vale lembrar que American Life foi vista como uma música antipatriota, por, de certa forma, ter vindo também depois do 11 de setembro. Então, a Madonna se envolveu numa polêmica bem grande por essa música, tanto que ela teve que mudar o videoclipe, fazer um videoclipe mais simples, vamos dizer assim, porque cá entre nós, né, foi muito pesado jogar na cara dos americanos que ele matava as pessoas por simples diversão deles mesmos. E, por último, né, Peace of Me, da Britney Spears. Como deixar essa canção de fora, né? Peace of Me é um dos maiores retratos dessa questão aí de responder à mídia. A Britney sempre foi muito abusada pelos tabloides e ela usou a música Peace of Me pra diretamente falar olha, eu sei que vocês querem um pedaço de mim, então tá aqui esse pedaço de mim que vocês tanto querem. Mas saibam que tudo isso daí que vocês estão falando também não é tudo que eu sou. Então, eu sou mais do que somente essas coisas que vocês vendem por aí pras pessoas que elas acham que eu sou. Então, assim, a Britney lutou muito na era blackout contra esse tipo de escrutínio também que a mídia tinha em relação a ela. Ela foi muito perspicaz, ok? Bom, comenta aqui se tem outras músicas que vocês acreditam que são respostas pra mídia que eu quero saber, fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!